Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o sétimo ano do Colégio Enaúz. Sétimo ano, essa aula será a correção também das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós falamos sobre os meios de transporte e meios de comunicação no Brasil. E a importância desses meios de transporte é fazer a integração no território nacional, não só os meios de transporte, mas também os meios de comunicação. A letra E da página 207 podia ter sido feita individualmente, tá bem? Vamos lá então para a página 204. Na página 204, gente, tem um texto que está falando sobre as ferrovias, né? Por que as ferrovias no Brasil entraram em desuso? Em qual setor são mais utilizadas, né? E quais são as vantagens e desvantagens do uso das ferrovias e do uso das rodovias? Então, no número 1, a Falanta está perguntando assim. Por que, segundo o texto, as ferrovias são a melhor solução para o transporte de mercadorias a granel em longa distância? De acordo com o texto, os trens conseguem levar a mesma quantidade de mercadoria por um preço menor. A diferença dos trens das ferrovias para as rodovias, gente, é a flexibilidade, né? Os caminhões, eles conseguem fazer as cargas em porta a porta. Já os trens não têm essa possibilidade. Número 2. Qual dos meios de transporte tem menores custos ambientais? O rodoviário ou o ferroviário? Por que? O ferroviário, né, gente? O ferroviário não emite poluentes, né? Emite menos poluentes, na realidade, para a atmosfera. Então, os ferroviários impactam menos o meio ambiente. Diferente dos rodoviários, onde circulam muitos veículos, né? E, devido ao escapamento desses veículos, emite muitos poluentes para a atmosfera, contribuindo, dessa maneira, para o aquecimento global. Número 3. Qual a relação entre a charge e o texto? Bom, a charge é esta, né? Na charge é possível observar como as ferrovias eram mais utilizadas no estado sul rio-grandense. Aqui tem o limite do estado, né? E está falando o seguinte, por que não usamos essas ferrovias? Porque esse era um velho mapa de 1939. Ou seja, o que quer dizer a charge? Que houve mudanças no território, houve mudanças estaciais, né? Então, qual que é a relação? O texto e a charge apontam a importância do transporte ferroviário no início do século XX. Número 4. Entre as formas de transporte expostas, na sua opinião, qual é a mais vantajosa para transportar pessoas? Indique argumentos que justifiquem a sua resposta. Na opinião de vocês, está bem, gente, mais exemplo do que foi lido no texto, né? Porque o texto, ele vem bem claramente indicando quais são as vantagens do meio de transporte ferroviário e do modal rodoviário. O transporte rodoviário é mais confortável e existe mais rodovias ou estradas para realizar viagens. Dentro das cidades, o espaço também é organizado basicamente para que o carro tenha condições de circular. Já as ferrovias é um modal mais econômico, rápido e menos poluente. Modal são meios de transporte, está bem, pessoal? Página 207, agora. Na página 207, gente, tem um texto falando sobre xilogravura, né? O título da música são Aboios e Vaqueiros e é uma literatura em forma de cordel, né? O cordel é uma literatura popular típica do Nordeste brasileiro e, geralmente, ele é acompanhado por xilografia ou xilogravura. Uma forma de ilustração que se utiliza de uma matriz de madeira. A matriz é entalhada à mão com um buril ou outro instrumento cortante. As partes altas que receberão a tinta é que imprimem a imagem no papel. Está falando o seguinte, veja a xilografia ao lado do artista J. Borges e abaixa alguns versos do cordel Aboios e Vaqueiros, de Dalinha Catunda. Aí está falando o seguinte na questão, o que a xilografia representa? Bom, essa xilografia, está vendo, a gente pode perceber alguns vaqueiros com berrantes nas mãos, né? Tocando alguns bois. A gente observa pelo tipo de vegetação, pela imagem, cactos, né? Então, a gente pode deduzir que essa é uma representação típica da região Nordeste, né? Por conta da formação vegetal. Lembrando também que os sertanejos, eles eram mais comuns na região Nordeste também. Então, a xilografia representa boiadeiros fazendo uso do berrante para conduzir o gado. Letra B. Em que bioma e região brasileira essa cena ocorre? Por quê? Ocorre no bioma da Caatinga, né? Como nós já estudamos, é no sertão do Nordeste. A xilografia exibe a presença de cactáceas, plantas adaptadas à aridez deste bioma, as famosas plantas xeróptas, né? Adaptadas à escassez de água. Letra C. Você acha que a cena retratada na xilografura ainda é algo comum na pecuária brasileira? Explique sua resposta. Bom, gente, quando a gente pega as regionalidades, as localidades, né? As regiões mais interioranas do Brasil, pode ser que ainda seja presente esse tipo de situação, que o gado seja conduzido dessa maneira. Porém, com o desenvolvimento das modais de transporte, não é muito comum em território nacional a gente ver esse tipo de imagem. Então, é importante a gente perceber que, em âmbito nacional, essa imagem não corresponde mais à realidade. Atualmente, é bastante comum o transporte de gado em caminhões por meio de rodovias e outras estradas. Letra D. Qual é a região citada no cordel? O que a autora expressa em relação a essa região? Como nós vimos, refere-se à região nordeste, né? É possível perceber a saudade da autora em relação ao seu local de nascimento, um sentimento de pertencimento ao lugar, de falta do lugar, né? Letra E. Em duplas, troquem ideias. O que é um aboio? Poderia ter sido feito individualmente, né? Essa questão. O aboio é um campo sem palavras ou cantado em versos, exemplado pelos vaqueiros, quando conduzem o gado para os currais ou para a pastagem. Esse campo é característico da região nordeste. Página 208. Número 1. Explique de que forma os meios de transporte e os meios de comunicação interligam lugares e regiões. Os meios de transporte, na medida em que levam pessoas e cargas para outras áreas, né? Os meios de transporte, eles têm essa função de fazer o transporte de pessoas, mercadorias, de cargas também. E os meios de comunicação permitem, né? Como o próprio nome diz, a comunicação entre as pessoas, dos mais diversos locais do mundo, né? Empresas favorecem a troca de informações, ideias e costumes também. Além de promover o comércio e os serviços entre áreas próximas ou distantes. Os meios de comunicação permitem também fazer transações online, né? Adquirir conhecimento acerca de locais que não foram visitados por nós, né? Basta a gente acessar a internet e conhecer o local através de imagens, de fotografias disponíveis na internet. Então, os meios de comunicação e os meios de transporte, eles vieram revolucionar o meio técnico. Seja em relação à integração de locais, de lugares, de regiões. Ou seja, em relação à integração cultural do mundo. Número 2. No número 2, gente, está falando sobre o preconceito regional. Né? Está falando o seguinte, que a Comissão dos Direitos Humanos e Legislação Participativa aprovou um parecer que tipifica o preconceito regional como crime de discriminação. E isso aconteceu em dezembro de 2017. A Inelitra A está perguntando o seguinte, você acha que esse tipo de preconceito existe no Brasil? Por quê? Bom, o preconceito regional é algo que deprecia e discrimina pessoas devido à sua maneira de falar e de outros traços culturais de seu estado ou região. E ainda existe, tá, gente? Esse tipo de preconceito existe, sim, no Brasil. Principalmente quando a gente fala em região, em relação à região nordeste. Muitos nordestinos, quando chegam em outras regiões, eles sofrem preconceito e sofrem discriminação. Não só pela localidade, mas também pela forma de falar. Não só os nordestinos, mas quando a gente sai de uma região e vai para outra região, geralmente a nossa forma de falar é diferente. Então, as pessoas, por falta de conhecimento, acabam tendo um certo tipo de preconceito. Letra B, você já vivenciou ou presenciou algum exemplo de preconceito regional? Bom, é uma resposta pessoal, tá bem, pessoal? É se vocês já vivenciaram, já presenciaram, qual que foi a experiência de vocês em relação a isso. Letra C, é possível combater os preconceitos regionais? De que forma? Compartilhe com os colegas. É importante pensarmos no respeito aos direitos humanos, né, gente? Pois, ainda que todos sejam diferentes entre si, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, conforme o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas de que forma que pode ser combatido os preconceitos regionais? A partir da educação, né, gente? Quando se tem estudo, quando se tem conhecimento, quando se entende a diversidade do mundo, a diversidade regional, o preconceito, ele é combatido. Número 3. No número 3, está falando sobre o rádio no Brasil, está falando sobre a era do rádio, né, que o rádio teve um aumento de grande destaque na vida dos brasileiros, em um momento que a televisão ainda não existia. E que o rádio era o principal meio de comunicação que invadia as casas das famílias brasileiras, né, levando informação, levando música e também levando diversão. Então, na letra A, está falando o seguinte, como você definiria a era do rádio no Brasil? Justifique. Da mesma forma, gente, como a TV ou até mesmo a internet é hoje o meio de comunicação de maior prestígio e audiência, dos anos 1930 aos anos 1950, quando esses recursos tecnológicos ainda não haviam sido desenvolvidos, o rádio era o principal meio de comunicação em massa. Lembrando que meio de comunicação em massa é aquele meio que leva informação a uma quantidade muito grande de pessoas, tá bem? Letra B, a revista do rádio surgida em 1948 foi a primeira revista de fofocas sobre as hoje chamadas celebridades. Ela serviu de modelo para centenas de revistas e até sites desse tipo, que surgiram nas últimas décadas e anos. O que você acha desse tipo de conteúdo? Compartilhe com os colegas a sua opinião. São as famosas revistas de fofoca, né, pessoal? Falando sobre a vida dos artistas, dos atores, né? Se casaram, se não casaram, se separaram. Naquela época em que não se via o rosto da pessoa, né? Só escutava a voz pelo rádio. As pessoas adoravam esse tipo de revista para conhecer o seu ator, para conhecer a atriz que interpretava um determinado papel. Ainda hoje está em alta, né? Mas aqui é na opinião de vocês. O que vocês acham desse tipo de conteúdo? Acham interessante? Acham que acrescentam? Então aí é a análise de vocês. Letra C. Ao perceber a popularidade e a importância da rádio como unificação cultural do país, o governo federal da chamada Era Vardas, de 1930 a 1946, logo procurou controlar este meio de comunicação. Ele estatizou a principal rádio da época, a Nacional, e criou o programa Voz do Brasil, que passou a ser obrigatório para todas as rádios. Políticos também passaram a se apropriar de estações de rádio e depois as de televisão. Quando fala que ele estatizou, gente, é que o Estado tomou conta, tá? Deixou de ser privado e passou para a administração do Estado. Sobre isso, responda. Em sua opinião, os meios de comunicação de massa, rádio e televisão, exercem grande influência sobre a opinião das pessoas? Com certeza, né, pessoal? Os meios de comunicação são grandes formadores de opinião, pois são fontes de informação, notícias, ideias e costumes também, como eu disse anteriormente, né? Com os meios de comunicação, a gente tem acesso a informações, a conhecimento diversos, né? É sobre todo mundo, inclusive. Só que o que a gente precisa ter cuidado é saber filtrar a informação, é fazer uma análise crítica das informações que chegam até nós, né? E de tudo aquilo que a gente lê. A gente não pode aceitar todas essas informações como verdades universais, né? Nós temos que ter uma visão crítica e entender. E pensar também quem que construiu essa informação, de onde que veio essa informação. Por que você acha que o governo escolheu o período em que as 19 horas e as 21 horas para divulgar a sua versão dos acontecimentos? Esse horário foi escolhido, gente, por ter maior audiência, né? A parte desse horário é que as pessoas estão em casa, que as pessoas podem ouvir rádio, assistir TV, né? Que as pessoas já não estão mais no trabalho. É o chamado Horário Nobre da Televisão. Página 209. Nesse capítulo, você estudou a atual divisão regional do IBGE. Mas nem sempre essa divisão foi assim. Observe o mapa a seguir, compare com o mapa acima, com o mapa Brasil, divisão regional segundo o IBGE, da página 194 e responda. O mapa acima é esse, tá bem, gente? É o mapa atual da divisão do IBGE. Ele já está com os estados de Roraima, de Amapá, de Rondônia e também o estado de Guanabara está integrado ao Rio de Janeiro. O território de Fernando de Noronha também está incorporado ao estado de Pernambuco. Então, essas são as mudanças básicas, né? Mas, na divisão atual, ainda permanece a região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul. Vamos lá, então, para ver o que está perguntando. O que permanece igual nos dois mapas? O que mudou? De igual permanece a divisão em cinco macro-regiões, né? O que mudou? As modificações são, na atual divisão do IBGE, a criação dos estados... Ah, é, gente, tem também essas mudanças, né? A criação do estado de Tocantins, aqui, que ele foi dividido, né? Separado aqui do estado de Goiás. Tem também a criação do estado de Mato Grosso do Sul, né? Que foi separado aqui do estado do Mato Grosso. Então, a criação do estado de Tocantins, que antes pertencia à região centro-oeste, né? Fazendo parte do estado de Goiás, e com a divisão passou a fazer parte da região norte. Parte do estado de Mato Grosso, que originou Mato Grosso do Sul. Na divisão de 1970, Amapá, Rondônia e Roraima eram territórios, né? Na divisão atual, são estados. O que quer dizer território e estado, gente? Território é de responsabilidade da federação. Já estado passa de administração estadual, tá bem? O estado da Guanabara ainda existia em 1975, transformou-se no município do Rio de Janeiro, e permanece em as cinco regiões. Letra B. Por que você acha que essas mudanças ocorreram? É processo de ocupação territorial, uso dos sólidos recursos naturais disponíveis, e também integração econômica. Quando a gente pensa no contexto político internacional, é que definiu a criação de territórios nacionais nas fronteiras durante a Segunda Guerra Mundial, para fazer a proteção destes territórios. Após a Segunda Guerra, não tinha mais razão para que esses territórios permanecessem sobre a administração do governo federal. Então, eles foram transformados em estados, deixaram de ser territórios federais e passaram a ser estados, unidades da federação. Número 2. Observe a tira abaixo e responda as questões. Qual é a ironia que a tira apresenta? Observem aqui essa tira. A gente vê que uma pessoa assistindo TV, informa que é diante dos acontecimentos que são de domínio público. De domínio público, pessoal, quer dizer que são de conhecimento de todos ou que a informação é acessível a todos. Aí, a menininha desliga a TV, ele fala não, aí ela fala tudo bem. Se você acredita que é o público que domina os acontecimentos, aí fica no ar o pensamento. Aí, qual é a ironia que a tira apresenta? A tirinha remete à ideia de que o que é veiculado nos meios de comunicação não é um conteúdo público. De que os acontecimentos veiculados na mídia são filtrados, mostrando apenas parte dos acontecimentos e visões torciais de mundo. Como eu falei para vocês, de onde que vem essa informação? Quem construiu? Quem elaborou essa informação? Letra B. Quais recursos uma pessoa que pretende compreender melhor o mundo deve consultar? Justifique sua resposta. Bom, a internet, jornais, livros, outras formas de mídia. Caso isso aconteça, é importante que todas as formas de mídia e as informações que elas fornecem devem ser analisadas com olhar crítico, com criticidade. Questionar, como nós já vimos, qual é a origem dessa informação e a quem essa informação se destina. Bom, sétimo ano, finalizamos a nossa correção. Bons estudos para vocês, então. Tá bem? Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto